Abertura Que vivia Nunca erra a direção Sou uma árvore inteira De olho atento e pé no chão Balaba 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 Eu sou a folha que desprendeu da balaba Sou uma árvore inteira De olho atento e pé no chão Eu sou a folha que desprendeu da balaba Sou uma árvore inteira De olho atento e pé no chão Eu sou a folha que desprendeu Sou uma árvore inteira De olho atento e pé no chão Eu sou a fórmula, uma árvore Sou uma árvore inteira de olho a dedo e pé no chão Eu sou a fórmula, eu sou a fórmula 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 Eu sou a fórmula Eu sou a fórmula Porque eu não preciso ser desejado É fácil quando você não tem que começar Eu quero quando você não quer fazer amens Eu quero saber esse feeling Good girls, don't cry Good girls, don't lie Good girls, just to fight But I don't Good girls, don't die Good girls, stay alive Good girls, satisfy